Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarah? Nós vamos fazer uma receita que é... Já comeu a linguiça assim? Almoço, jantar, delicioso e rápido. Passe, rápido, pronto, em minutos, né? Isso mesmo. Isso mesmo, meus amores. A gente veio compartilhar com vocês. A receita é maravilhosa. E aqui a gente já vai montando ela. Eu vou pegar aqui, vou colocar ela aqui dentro dessa... Desculpa, gente. Aqui, os ingredientes que a gente vai colocar. Então, o quê que eu fiz? Eu lavei ela, limpei, né, gente? Aí eu abri, ó. Pega uma faca e faz assim, ó. Ela tá fechadinha assim. Aí você vai e abre ela assim, né? Aí a gente já vai deixar ela abertinha aqui, ó. Pra gente montar essa delícia que a gente vai levar pro forno. A minha aqui eu tô usando... Seis. Deixa eu colocar isso assim, assim e essa outra. Olha, pessoal. Coloquei aí. O quê que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar, gente... Aqui eu cortei meio cebola, meia cebola, meio tomate e meio pimentão picadinhos, tá? E agora a gente vai colocar... A gente vai colocar requeijão. Essa delícia. Enquanto eu coloco aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Então, pessoal. Eu coloquei, tipo... Uma colher de requeijão nelas, abertinha, ó. Elas vão ficar sabrosíssimas. Dá pra ser uma refeição muito deliciosa pra quem gosta, então, hein, gente? Tudo de bom. Aí, aqui, a gente vai pegar, ó, vai colocar aqui por cima os nossos temperinhos cortados, verdurinha, ó. Então, pessoal, aí a gente coloca aqui o tanto que vocês quiserem, acrescentar mais. Olha, deixando ela aí super recheadinha. Colocar mais essa aqui, ó. Pronto. E agora, o que que a gente vai fazer? Por último, a gente vai colocar, ó, queijo. Gente, aqui é um queijo que eu compro dos pedacinhos dentro de uma bandeja. Aí, eu não quis ralar e eu cortei ele assim, ó, picadinho. E o que que a gente vai levar, meus amores? A gente vai levar pro forno, meia hora, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia, gente. Então, até já, pessoal. Pessoal, olha como ficou essa delícia, gente. Pra você comer com arrozinho quentinho, gente. Tá ruim pra me tirar porque tá muito quente, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. O queijo, o requeijão, as verdurinhas, gente, ó. Tudo de bom. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha como ficou o outro lado, bem sadinho. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carão de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando tiver chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.